Nasci na Pampa Azulada Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi bravo a piano nos dias de marcação Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Uso um tirador de pardo arrastando no capim Uso uma bombacha larga com feitiço do melhor pano E um trinta ao correr da perna com palma e meio de cano Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Grinudo que sacode arreio engancho só na paleta Pois as esparramando a melena Pois as esparas que eu uso tem veneno na roseta Tem um preparo do vento me esparramando a melena Tenho preparo o dedo atrançado com perfeição Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena O dia em que eu não puder aguentar mais o refúgio Talvez o rio grande diga lá se foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força laço o dono e tranço o ferro É na invernada do mundo mais um rodeio e o encerro Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena